10 Raças de Cães e Seus Latidos Os cachorros são animais de estimação adoráveis e companheiros, que fazem parte da vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Cada raça de cachorro possui características próprias, incluindo a maneira de se comunicar. O latido é uma das principais formas de comunicação dos cachorros, e cada raça tem um som característico que pode revelar muito sobre sua personalidade. Neste vídeo, conheceremos 10 raças de cachorros e seus latidos, para que você possa aprender mais sobre esses animais incríveis e fascinantes. Mas antes, já inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, e por favor, deixem o like, pois ele é muito importante para nós. Feito isso, vamos começar!